Aê, bate gote nessa caralho, esse é o DJ STDZ, o terror da concorrência porra Encrava, encrava nela, encravando tudo nela Encrava, encrava nela, encravando tudo nela Encrava, 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 encrava Aê, bate gote nessa caralho, esse é o DJ STDZ, o terror da concorrência porra Bala, toma bala, toma bala, bala, bala Bate gote nessa caralho, esse é o DJ STDZ, o terror da concorrência porra Encrava, encrava nela, encravando tudo nela Encrava, encrava nela, encravando tudo nela Encrava, 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 encrava nela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.